Um funkeiro foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar em São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que dois rapazes em uma motocicleta fogem da polícia no fim de semana. Pelo menos nove militares aparecem atirando no meio da rua para tentar parar a dupla. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a perseguição começou depois que o Garupa apontou uma arma para a base da Polícia Militar. Os dois homens foram baleados. Davi Meirelles Miranda, o MC Neguinho JM, morreu no local. Uma adolescente de 17 anos que passava pela rua também foi atingida e está internada. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo não divulgou o estado de saúde do comparsa do MC Neguinho JM.